Também é necessário saber que no discurso divino, não só as palavras, mas também as coisas têm significados, de um modo que não se costuma encontrar com frequência em outros escritos. O filósofo conhece somente o significado da palavra, mas o significado das coisas é muito mais superior do que o das palavras, pois o significado destas foi instituído pelo uso, enquanto o daquelas foi fornecido pela natureza. O significado das palavras é a voz do homem, o das coisas é a voz de Deus aos homens. As palavras, depois de pronunciadas, perecem. As coisas, depois de criadas, subsistem. A voz, frágil, é a expressão dos sentidos. A coisa é a imagem da razão divina. Portanto, o que o som emitido pela boca, som que cessa ao mesmo tempo em que se expressa, é para a ideia mental, é o que toda duração temporal é para a eternidade. A ideia mental é o verbo interior que se expressa pelo som da voz, isto é, o verbo exterior. E assim, a divina sabedoria, que o Pai fez brotar de seu coração e que, em si mesma, é invisível, pelas criaturas e nas criaturas é que se dá a conhecer. A partir disso, fica claro o quão profundo deve ser o conhecimento extraído da Sagrada Escritura, na qual, pela palavra, se chega o intelecto. Pelo intelecto, há coisa. Pela coisa, há ideia. E, pela ideia, há verdade. Por não levarem isso em conta, algumas pessoas pouco sábias julgam não haver sutileza alguma na Sagrada Escritura na qual possam exercer o seu engenho. E assim, voltam-se aos escritos dos filósofos, pois não concebem que nela esteja expressa alguma coisa, a não ser unicamente a superfície do sentido literal, ignorando assim o poder da verdade. Através de um breve e claro exemplo, demonstraremos como o discurso sagrado se utiliza do significado das coisas. Diz a Escritura Vigiai, pois, vosso inimigo, o diabo, como um leão rugindo, ronda em torno de vós. Aqui, se dizemos que o leão significa o diabo, devemos compreender a coisa em si e não a palavra que a designa. Se estas duas palavras, isto é, diabo e leão, significassem a mesma coisa, seria inútil a semelhança de uma coisa com ela mesma. Segue-se, então, que esta palavra, leão, significa o animal, e que este animal designa o diabo. E todas as outras coisas devem ser entendidas do mesmo modo, como quando dizemos que o verme, o bezerro, a pedra, a serpente e outras coisas semelhantes significam o Cristo.